Música Questão é, a atual se ministro da Educação e da Ventura no Desporto, Armindo Maia, relação ao polêmico e recrutamento do professor voluntário do contratado, também o professor voluntário Barak, mas que passa. Armindo Maia até tem resultado verificação da lista do professor voluntário Sirene B, Passanem e a ONU, mas bem-vindo promulgação, o presidente da República. Então, nós precisamos redistribuir isso. O voluntário Sirene B agora, R$1.700 e tal, na segunda fase, Armindo com R$2.300 e R$2.300 e R$4.400, quando sair, nós precisamos redistribuir isso. Contratados, Armindo com R$5.000, R$4.900 e tal. R$5.000, 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 R$5.000.